Poluição no Sena pode levar a medidas extremas e prova de triatlo, passar a duatlo apenas com corrida e ciclismo. Acesse o autoridades insistem que eles continuem a postponar até o Sena pode ser menos poluídos. Mas, em caso de que não é, o triatlon vai ser um duatlon. Então, triatletes vão apenas competir em ciclismo e direção do ciclismo e ciclismo de competição. Então, não esmissão. E as for os marathons de marathons de marathons que são fechados por Augusto 8 e Augusto 9 em o Sena, a cidade tem um plan B em caso de água ainda está tão poluídos. E isso é que os eventos vão ter place em um nauticalo estadio east de Paris. E se necessário, os eventos podem também ser movidos para onde o canoing e rôo competições estão sendo fechados. Sofia Katzenkova, reporting de Paris, for Euronews.